Beleza pessoal, aqui é o Matheus e vou mostrar pra vocês aqui como procurar defeitos né, quando a moto não quer ligar Aqui chegou pra mim uma moto Titanzinha 99, o dono trouxe ela, teve que trazer na caminhonete hein, não veio funcionando não, veio carregada Então vou mostrar pra vocês aqui, vou procurar o defeito né, ensinar pra vocês como é que procura desde o início A motinha tá aí, 99zinha, tem pessoal que troca as faixinhas dela, não dá pra saber certeza se é 96, 97, 98, mas tanto faz tá, a gente chama esse modelinho aí de 99 Aí pessoal, ó, coloco os cavaletes primeiro pra vocês verem o que eu faço, pra recolher eles aqui, a largura certinha, vou colocar um daqui Já deixa ele de espera, depois eu vou do outro lado Deixa eu ver se dá pra filmar esse aqui de uma vez né, ó, acho que aqui vai dar pra pegar Pode ser no estribo ou pode ser na balança É só isso Põe O corre É mais fácil de mexer Agora vamos procurar alguns defeitinhos nela Vamos ver o que ela não tem O que está faltando para ela funcionar Eu gosto de começar olhando se tem combustível Moto carburada Moto carburada sim Vendo do geral aqui Vamos ver o que ela tem e o que ela não tem Tem muita coisa que está precisando arrumar Isso eu já vi Chave de linsada, tem um corta corrente aqui Pode atrapalhar o funcionamento, não sei se é isso Pedal de partida Vamos ver se ela tem compressão Primeiro de tudo, se não tiver não adianta Se o motor não tiver pressão Não pega não Já ouvi falar que o motor está ruim A compressão está bem baixinha Mas tem Às vezes está com a válvula apertada ali demais Vamos ver Gasolina Que é um conjunto de coisas Que tem que funcionar bem Às vezes não tem nada funcionando direito Gasolina para ver se tem Se está boa Se der essa gasolina aqui Vamos fazer o teste de combustível Será que vai dar para abrir? Nossa, se escorrer a gasolina aí da torneia quer dizer que tem combustível Nossa, a gasolina ainda é um barro aqui A gasolina está ruim Já deu para ver que está ruim Escorreu só um carro Aqui no vidro transparente Transparente Que é o velho A moto está parada Trocar o combustível E faltando Agora sai até um pouco mais líquido O primeiro que saiu aqui é para desligar Será que a moto pega assim mesmo? É titano É titano, gente É titano Isso de qualquer jeito Eu vou testar com essa mesa Eu acho que pode funcionar Vamos ver Tem que drenar o carburador agora No parafuzinho lá do pé do carburador É muito fácil de encontrar ele lá Faz isso, né? Tira a gasolina que está no carburador Só que aqui eu já acabei de ver um dos problemas Não desce gasolina para o carburador Pelo menos não estava descendo Essa moto está de reserva Está aberta normal Não Está na reserva que está descendo Pior é que essas tintas spray que eles usam Derrete com a gasolina Encaixar aqui e virar para a reserva E se desce algum combustível ali Lá no carburador novamente Só que não está descendo nada no carburador Nada Tinha que descer combustível Estou atendo assim para ver se a agulha desgruda Em primeiro lugar Tem que abrir o carburador para ver Mas tem mais um detalhe Importantíssimo Às vezes a pessoa até esquece de olhar o óleo E até é bom não funcionar esse motor Antes de ver o óleo Pode motor Como é que está Como é que está sem óleo também Acaba de fundir o resto na oficina Vamos ver a varetinha aqui A moto estava um pouquinho inclinada para frente Vou fazer isso aqui só para ver se tem óleo pelo menos Não está inclinada de óleo também Depois quer que a moto aguente Desse jeito não dá Sujou um pouquinho a ponta da vareta Acho que dá para funcionar Enroscando a vareta Deu na metade Então pelo menos uns 300, 400 ml tem aí Vou ligar ela Não vou nem acelerar muito Já vou falar para o Dume Que trocar o óleo também Essa motinha aqui Aguenta, hein? Essas aguentam Não vou andar nem ela Eu quero só ligar Depois eu troco o óleo Agora o que você tem que fazer Tirar o carburador fora, né? Tirar o carburador e limpar Vou tirar ele aqui Vou mostrar o que vai estar dentro dele aí Como é que ele está por dentro, né? Deve estar tudo entupido Então vamos desmontar o carburador Da Titãzinha 99 para ver, né? O que aconteceu Aposto que vai estar sujeira demais aqui O prafuzinho aqui está errado Já é um parágrafo menorzinho Está espanhando a rosca já Tirou o outro São só três aqui Para a gente ver a cuba do carburador Como é que está por dentro O combustível não tinha nem uma bota Aqui não entrou nada Rapaz, que sujeira Tem muito tempo que eu não vejo desse jeito Pelo amor de Deus Esse está sujo Nossa senhora Como é que eu vou limpar isso aqui? Ou colocar um carburador novo, né? Esse está sujo para valer, hein? O que é isso? Está parecendo que ele veio do fundo do mar Igual aquele filme lá do Do Capitão Jack Sparrow Parecendo que esse filme do Piratas do Caribe Quando aparece aquele cara cheio de crosta do fundo do mar Esse casco de navio podre lá Lá vai esse carburador aí Tem que estar feio Tem que até ver como é que isso vai ficar depois Presta bem atenção aí Não funcionava de jeito nenhum Como é que pega? Negócio desse Só se injetar gasolina lá, né? Mas aí Limpar ele aqui e ver se a moto funciona Deve ser só isso o defeito da moto, né? Provavelmente Provavelmente Vamos testar Vou lavar ele aqui e colocar na moto para ver Aí pessoal Cheguei numa conclusão aqui Que esse carburador aqui do Jack Sparrow Ele não vai dar muito bom resultado não Mesmo se eu conseguir limpar ele aqui Nem vou falar assim que eu vou fazer um passo a passo de limpeza Eu não sei nem que produto que vai dar certo de limpar ele Tá? Eu acho que vai ser melhor eu pegar outro carburador Pelo menos para testar por enquanto E recomendar o dono da moto para comprar um novo De já de uma vez, né? Porque aqui O estado aqui está muito ruim, né? Aí não está tendo condições nem de limpar, não Acho que vai ser bem melhor mesmo colocar um novo, tá? Porque só uma agulha de carburador aí já vai uns R$25 Mais a mão de obra de limpeza Às vezes é melhor colocar o novo Então vou ter que colocar esse aqui na moto para testar Pessoal, vamos testar aqui o carburador então Não se incomodem muito se o áudio ficou meio estranho Porque tem uma pessoa folgada aqui, vizinha Que não para de colocar música alta Eu cansei de pedir Tem gente que não tem desconfiômetro Eu tenho que não colocar o fone de ouvido E toro o volume no último Só para a pessoa mesmo escutar, né? O bairro inteiro tem que escutar E ainda por cima vermelho Colocando gasolina Eu sei que eu tinha deixado até o dreno dele embaixo aberto Para não saber a hora que ele enche Eu vou escorrer um pouquinho de azulinho embaixo E aí eu vou fechar ele aqui primeiro, né? É hoje que o povo está pensando que o meu ouvido é que bico Pelo amor de Deus Fazendo um enxerto aqui de gasolina nova Da moto está horrível, né? Vamos ver se a moto liga agora Vou tentar filtrar o áudio Para ver se tira esse barulho horrível Pelo amor de Deus, está ruim Filtro e jar Não poderia estar diferente, né? Também está Estado Parece que foi abandonado no fundo do mar Mas eu vou funcionar o motor Sem a tampa do filtro Então essa sujeira vai continuar aqui Ela não vai para dentro do motor O motor também, vamos fazer ele Segundo o dono, ele já está passando de hora para estima Vou colocar a tampa aqui Para não ficar caindo Pela definição Talvez seria bom olhar Válvula também Mas eu vou abrir o motor Eu só quero funcionar para ver o barulho Se ela não tem mais algum outro tipo de problema, né? E tem a definição, nem sei se funciona Vamos testar então Vou colocar o fogador para facilitar Primeira tentativa, nada Vamos molhar a vela então, né? A vela está bem molhada Então quer dizer que ela até afogou Ela vai ter que ter muito cuidado Se tiver gasolina aqui Pode até pegar fogo Mas na Titã isso nunca aconteceu comigo Já pus muito fogo em Moto 25 Nada de centelha, ele não vai pegar assim Ah, descobri, era o corta-corrente Foi só girar a chave aqui Olha só Na posição no meio, que seria ligado Ela está desligada É a não da centelha Nessa posição E agora virando a chave para o lado Ela é da centelha Deu para ver a centelha na vela agora Escuta até o burlin, né? Quem está acostumado Escuta isso de longe E agora eu vou colocar a vela aqui Agora que eu já sei Para onde me liga a moto Como eu comentei aqui desde o começo Eu não sabia como é que estava ligado aí Vamos testar de novo Provavelmente ela deve funcionar Soltar o afogador Que eu sei que ela já está com a vela molhada Então ela está afogando Ela está com excesso E acelerar Acho que o motor está muito sem compressão Vai ser ideal Regular as válvulas oprimidas Não adianta teimar Se Tentou e não deu certo Pode olhar que tem outra coisa, né? Sabe o que eu fiz agora? Injeitei Injeitei, né? Bastante gasolina no carburador Para encher muito mesmo Vamos ver o que vai acontecer Não deu, foi tempo de encher direito E a motinha, não é que ela reviveu? Necessitou a motinha parada Dei muito tempo pelo jeito Deve que estava jogada lá no fundo do mar Com o navio do Jack Sparrow Aí Ó Acelerou direitinho Nem precisou mexer na válvula Olha Está faltando até o punho aí Aí Deve até mexer a lenta Está batendo um pouquinho de válvula Quer dizer que a válvula não deve estar presa não Ela está Folgada demais, né? E a fumaça Fumacinha está aí Uh, rapaz Vai encher a oficina de fumaça Desse jeito Não vou precisar nem de detetizador Para matar os mosquitos da Dengue, hein? Vai matar tudo aí agora Ó, mas pela aceleração aqui A motinha está boa Não está ruim Mas está com um barulhinho Parecendo que é a biela batendo Esse barulhinho aí, ó Pode reparar Esse barulhinho aí Para mim Ele é de biela Esse aí Está parecendo que é a biela batendo Ela vai estar com uma folguinha na biela também O dono da moto está querendo arrumar o motor Mas não está querendo gastar muito Vamos ver como é que nós fazemos aqui Precisa retificar ele a parte de cima Mas eu acho que seria necessário retificar E trocar a biela também Senão a biela vai fundir depois Ela está batendo um pouquinho Essa 99 aqui Ela não bate e sai do pistão fácil, não Bate a parte de baixo Eu sei por causa do tipo A tonalidade do ruído O jeito que está batendo aí é a biela Vê se dá para Enfatizar isso aqui bem mesmo É o barulhinho Está com barulho de biela Começando a bater Na fumaça Eu tenho que esperar um pouquinho Senão eu vou sufocar antes de entrar aí dentro Sufocar aí dentro O motinho funcionou Então é uma beleza Ele desliga aqui Só que ela desliga no meio E eu nem lembrava dessa sequência Se eu tivesse olhado primeiro Off Fica para o lado Aí ela desliga Ela liga no meio E desliga para os lados Esse aqui é o interruptor antigo Da XL Que se coloca nessas motos aí Teve uma época que se virou febre Aí pessoal Eu ia fazer um relatório agora Da motinho Com o Dona Romana Eu vou escrever no papel Tudo o que ele precisa Um carburador novo Se ele quiser Às vezes ficar com esse mesmo Que está bom ainda Ele não é Zero na caixa Mas ele está Novinho Igual se ele tivesse tirado da caixa ontem Tem O filtro de ar Trocar o par de punho Manicoto Que está quebrado da embreagem A motinha está bem judiada Está bem quebrada Manicoto Painel Seta Faltando a seta Pelo menos a lente da esquerda A lente Aqui também está faltando emblema As coisas que estão faltando mais nela Aqui é por fora A seta traseira Forolete A lanterna traseira Está quebrada aqui A lente Uma seta Acho que convém colocá-la completa Uma seta Uma lente A rabeta Se a pessoa quiser Isso aqui nós chamamos de rabeta Tem gente que está com a rabeta Essa parte de baixo aqui Essa parte de baixo é para a lama Isso aqui é a rabeta Está escrito na maioria das tabelas de peça Rabeta Essa parte da cor da moto E o de baixo aqui O suporte da placa é para a lama Certo? Aí vamos ver Como é que vai ficar isso aí A motinha Pelo menos o defeito Já está descoberto Essa aqui não deu tanto trabalho assim É uma moto que o dono não quer gastar muito Aí está o detalhe Então pessoal Quando não quer gastar muito Aí a gente tem que pensar duas vezes O que vai fazer Vou informar um orçamento base Para o motor Eu acredito que na faixa Nessa época agora De Abril de 2024 O problema é que esses motores da Titanzinha Toda vez que abre Tem uma cacetada de peça faltando Precisando de arrumar Já está gasto Porque é um motor bem rodado Ele é bem usadinho Mas a chiveira parece um tanto de coisa Eu nem testei a caixa dela Tenho que dar uma volta nela para testar Para ver se ela não está com problema em marcha Se fosse só uma rede Parte de cima e parte de baixo Uns R$ 1.200 resolve Só que no caso Aí aparece engrenagem Aparece embreagem Aparece rolamento Uma cacetada de coisa Balancinho Braço oscilante Vai Por aí vai Um monte de coisa Árvore de comando Pode gastar e tal Esses motores Estão saindo caro ultimamente Vamos ver aí com o dono Se ele vai querer arrumar Valeu pessoal Obrigado por assistir E até o próximo Tchau, tchau